Lá na rua Vai acabar me matando Todo dia lá de casa Eu ouço eles dois brigando Dizendo que eu sou culpado E eu ali fico olhando Ele é todo abestalhado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vinha de Parnamirim Aí parei pra uma dona Que pediu-me uma carona Pra vir pra Belo Jardim Sentou-se junto de mim Na alavanca segurando E eu nas pernas dela paipando Bati dentro de um ralado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Eu fui tomar banho na praia Ela tava se banhando Tava só de fio dental E eu fiquei de perto olhando Ei que corpão arrumado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a tua rada Que o povo está gostando Falando de nega nova Que anda se rebolando É lindo o teu rebolado Mulher do short apertado Vai acabar me matando E aqui eu quero oferecer essa toada A meu amigo Rafael Silva Titico Silva Jerry Silva Chico Silva E Gilmar da Baiana Lá no Ceará Queira abraço Marcelo Abraão Talvez Música 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 Legenda Adriana Zanotto